Mabel, a gente tem suco em casa? Sim, lá no forão. Ai, que sede. Por que você não vai pegar? Ué, porque eu fui ontem e hoje é sua vez. Mas, Dipper, você sabe que eu tenho medo de ir naquele porão escuro. Mas, Mabel, minha irmãzinha querida, você é tão legal. Traz um pouco de suco pra mim. Ah, Dipper, você tá bem? Hummm, tá bom. Não precisa ficar me olhando assim. Ai, é a porta. Ah, quem tá aí? Muito engraçado, Dipper. Olá? Dipper? Dipper, o que você tá fazendo aqui? Mabel? Você tá maluco? Você me deu um baita susto. Por que você me mandou vir aqui no porão? Se você ia descer aqui de qualquer maneira. Mas, Mabel. O que é? Eu não pedi pra você fazer nada. Haha, muito engraçadinho. Mas, eu tô falando sério. Para de brincadeira. Pega o que você veio buscar e vamos embora daqui. Eu não consigo me mexer. É sério. Para que não é engraçado. Eu tô falando sério. Eu não consigo me mexer. Será que ele ainda tá lá em cima? Então, eu vou subir de volta. Para ver se você para de me encher a paciência. Tá? E cuidado, tá? Haha, muito engraçado. Como você fez isso? Fez o que? Ah, nada não. Eu só queria uma ajudinha para abrir aquela porta. Ah, então eu te ajudo. Não, não precisa não. Eu já consegui. Ah, para com isso, minha irmãzinha querida. É claro que eu vou te ajudar. Sempre que precisar. Ah, não precisa se preocupar. Eu já vou indo. Mabel, espera. O que aconteceu? Eu não consigo lembrar onde tá o meu diário. Ah, a última vez que eu vi, tava lá dentro do seu quarto. É mesmo? Ah! Dipper, você tava certo. Ele tava me chamando de irmãzinha querida. Não é você mesmo. Eu falei pra você. Pera, o que ele tá fazendo? Ah, ele tava perguntando onde tava o seu diário. Eu espero que você não tenha contado nada pra ele. Ah, não. Não. Mabel, como que eu ia saber que não era pra contar nada pra ele? Mas o que você fez, Mabel? Mabel, ele não pode pegar o livro de jeito nenhum, senão coisas horríveis podem acontecer. Ah, meu Deus. Eu não quero ir lá, não. Você tem que dar um jeito nisso. Vai pegar o meu diário. Eu tô bem aqui, mas você pode ir? Eu falei que não consigo me mexer. Mabel, você é a única esperança que temos. Não, Dipper. Anda logo antes que seja tarde. É. Tá bom. Tipper, você conseguiu achar o seu diário? Eu posso só dar uma olhadinha? Não. Eu preciso só ver uma página em específico. Mas eu falei que não. Agora que esse livro é meu, me tornarei o mestre mais poderoso. E se algum chorado tentar me impedir, ele vai ter que pagar com a morte. Ah, não quero mais saber. Dipper, vem resolver isso aqui. E aí, deu certo? Ah, deu certo sim. Legal então, mandou bem. Então tem de quê? Você não acha que foi um pouquinho exagerado? Não, não se preocupa. Teve uma vez que eu acordei na minha cama, mas no meio da floresta. E tive que sobreviver cinco dias, sem comida. Tudo porque a Mabel decidiu fazer uma brincadeira. Deve ter sido divertido. Aham. Então, eu já vou indo. Tchau. Pessoal, pra ser bem sincero com vocês, não fiquem indo no porão sozinhos. E não é muito legal ficar fazendo piadas com o seu irmão ou sua irmã. Como é? Isso tudo era só uma piada? Dipper, eu vou te pegar. Eu tenho que ir embora. Ah, e se inscrevam no canal. Senão a Mabel vai conseguir me alcançar. Até mais. Anda logo, antes que seja muito tarde. Ai.